Ok, hello again! Vamos lá para a nossa correção rapidinho. Já fizeram todo o homework? Tem que fazer antes da correção, hein, gente? Então, vamos lá. Activity book, page 20, number 1. Então, o number 1 era para vocês olharem qual é a figura e colocar o número correspondente com o nome do room da school. Então, vamos lá. A number 1 já está feita, que é aqui, né? É o playground. All right. Which one is the gym, que é o number 2? O number 2 é... Vamos ver aqui, number 2. Number 2. Esse aqui é o gym, ok? Number 2. Number 3, science room. Which one is the science room? It's this one. Esse aqui é o number 3, science room. Number 4, sports field. This one is number 4. Very good. Number 5, dining hall, que é onde a gente eat. Então, number 5, dining hall. Peraí que a teacher se perdeu aqui. Aqui. Eles estão comendo, ó. Dining hall. Esse aqui é o number 5. Number 6, art room. Tá aqui o nosso art room. Esse aqui é o number 6. 7, library. Tá aqui, full of books. Number 7, library. 8, music room. Here, number 8, music room. 9, reception. Tá aqui a nossa reception. Welcome, bem-vindo, né? Então, é number 9. E a number 10, classroom. Tá aqui o nosso classroom full of desks and chairs. Great. Conseguiram? Alright. A number 2 era pra vocês lerem as características e escreverem qual é o room certo pra aquela característica. Então, vamos lá. Number 2, there are desks and chairs in this room. A gente sempre fala qual é. A number 2 é classroom. Very good. Então, escrevam classroom aqui na number 2. Number 3, you can eat lunch in this room. Qual é? É o dining hall. Então, vocês vão escrever number 3, dining hall. Very good. Number 4, you have a science lesson in this room. Já tá falando, então é bem fácil, né? É o science room. A number 4, science room. Number 5, you can run, jump and dance in this room. Qual deles que é? O gym. Então, number 5, gym. Number 6, you go here when you visit. Visit the school. Onde é qual é o primeiro lugar que você vai quando you visit the school? É a reception. É a reception. Very good. Então, number 6, reception. 7, you can play football here. Qual é? Sports field. Então, number 7, sports field. Number 8, you can play outside here. You can play outside. Onde é que tu play outside? No playground. Very good. Então, isso é number 8, playground. Number 9, you can read books here. Onde é que você pode ler books? Na library. Então, number 9, library. E number 10, you can sing here. Como é que é sing? Lá, 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 lá. Isso é sing. Então, qual é? É o music room. Very good. Pessoal, a teacher ficou falando para corrigir, mas é porque todas as rooms estão escritas aqui. Então, vocês olhem ali para ver como é que se escreve, ok? E aí, a gente tinha que ir lá na page 86 para escrever os rooms. Aí, aqui era fácil, gente, porque era só olhar lá no student's book e conferir qual room que era. Isso aqui é só mais uma fixação mesmo, ok? Então, confiram lá no student's book para ver se está certinho. Então, por hoje era só, gente. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima aula. Kisses. Bye, bye.